Vamos continuar a nossa saga de Five Nights at Freddy's 2 Não, o de 6 na verdade Então só, sabe que nós estamos continuando a nossa saga aqui então Vou comprar aqui esses animatólicos E eu preciso testar aqueles mentidos E para isso eu preciso de dinheiro Então pessoal Essa pizzaria é melhor do que a antiga Aduide Essas coisas novas eu preciso de mais dinheiro O que? Eu tenho muita grana? Nossa Eu posso ganhar essa agora Agora eu posso comprar todo esse tipo de bagaça E até o Lepty Agora eu vou comprar animatólicos Ah não, não dá Vou pedir todo o dinheiro que estão ali Olha O elefante Tem o Pampet Eu posso comprar o Lepty Eu posso comprar o Lepty O Lepty é o nosso novo animatólico dessa vez Todo sucesso de dinheiro Eu queria tanto comprar esse Isso é muito bonito Mas não dá Pizza robótica É só isso mesmo Eu queria pegar dinheiro Eu queria pegar dinheiro para comprar esse elefante Mas agora eu preciso de mais dinheiro Então pessoal Vamos tirar o lugar do Desse animatólico E só colocar o Lepty Olha Olha o duzento Que nem se veste Vamos de novo Vamos comprar várias coisas aqui Que precisamos da nossa peça Essa foi Ó Eu quero animatólico Todos precisam de muito dinheiro Vamos fazer Vamos ver se consigo pegar mais dinheiro Quando eu compartilho aquilo Ó Eu posso botar aqui o animatólico agora Só sei gente Vamos botar aqui Vou colocar somente ali Vou colocar aqui 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 Vou tirar você Um pouquinho bonito Vamos ter que pegar Vamos testar os brinquedos E ganhar muito dinheiro Vamos ver quanto dinheiro Isso tem agora Nossa Duzentos reais Como assim? Não vale Não era para eu ter gastado Pão dinheiro Com os brinquedos Tempo menos Tempo menos Tempo menos Vamos testar o jogo do balão Vai Ficou muito fácil Ahá Ahá Se eu tenho aqui Estou ganhando aqui muito dinheiro Estou ganhando mais dinheiro Estou ganhando mais dinheiro Pro brinquedo né gente Tudo é caro né gente Tudo é caro Tudo é caro Porque tudo que tem que ser Tudo tem que ser Isso Olha, até a Phantom Sica E o Picles Eu queria tudo comprar Nossa, que você foi escolhido Vamos ver aqui Eu queria tanto a Phantom Sica Que o cara é muito caro demais, gente Mas vamos sair aqui E vamos ver se conseguimos passar mais uma noite Então, vamos Bora Vai, vamos testar isso aqui primeiro Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá Rápido, rápido, carrega Carrega Isso Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira Agora vai ter que mandar para a mão Agora vai ter que mandar para a mão Aqui 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 Tá, vai Você no seu lado Essa você não tem que ver Aqui Mas por quê? Eu tenho certeza que eu vou conseguir dinheiro Para comprar animatron Com a série Então eu tive uma ideia Vamos tirar todos os animatrons aqui E comprar somente os nossos Então pessoal Então eu tive uma ideia Para essa surpresa Para começar Vou colocar aqui o left Ah não Isso no meu Melhor do céu Melhor do céu Melhor do céu Melhor do céu Olha pra lá Olha pra cá Olha pra lá Olha pra cá Olha onde isso Deixa eu soltar Isso aí Vamos ver se foi outro Vamos mudar o sonho aqui Não, aqui não Pra lá Pra cá Pra lá Pra lá Ai Pra lá Ai Ai Olha pra cá Ai Ai meu Deus do céu Pelo menos Não é só eu testar os brindidos Vamos gente Deixa eu testar os brindidos Pra mim Deixa eu testar os brindidos